Não vai mais falar? Cansou? Cansou de falar? Você tá mais estriquinado! Cansou? Cansou! gootoso da minha vida! Goutoso da minha vida você! Aperta aqui onde tem aquela caninha gotosa. O quê? O quê? Que eu tenho de nariz. Olha que nariz e cor toda da mãe. Vem pra casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ficar com dor de garganta. Não grita desse jeito. Gostoso. 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 Obrigado.